Este homem foi preso no Maranhão durante a operação de combate ao abuso sexual infantil. Nosso amigo Jardel Almeida, lá da TV Guanaré, da cidade de Caxias, que é o nosso parceirão aqui no Sistema Dia de Comunicação, é quem tem mais detalhes sobre essa operação. Operação Conteúdo Proibido 4. Coloca na tela do Rota do Dia, meu amigo Dior, nosso amigo Jardel. Vai lá, espalha para geral, triste. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação que investiga crimes de exploração sexual e abuso contra crianças e a divulgação na internet. O investigado foi flagrado com materiais contendo pornografia infantil nos seus aparelhos telefônicos e computador. em virtude da situação flagrante, ele foi conduzido aqui até a Delegacia de Polícia Federal em Caxias, onde estão sendo formalizados os procedimentos de encaminhamento ao preso, do preso ao sistema penitenciário estadual e ficará à disposição do Poder Judiciário. Se as suspeitas levantadas forem confirmadas, os envolvidos poderão responder por crimes que juntos podem levar 10 anos de prisão. O anonimato na internet, ele não existe. Esse falso anonimato gera essa sensação de impunidade a essas pessoas que cometem esse tipo de crime. A Polícia Federal está atenta e está de olho e nós iremos atrás dessas pessoas que cometem esses crimes contra a sociedade, contra as nossas crianças. O inquérito foi aberto para investigar o caso. Essa foi a quarta etapa. Uma pessoa foi presa no município de Timbiras, região leste, aqui do Maranhão. A Polícia Federal está atenta, está de olho, tem investido em capacitação de servidores, em equipamentos, visando identificar criminosos e principalmente resgatar vítimas vulneráveis. Muito obrigado aí, meu amigo, muito obrigado, meu amigo Jardel Almeida, o homem aí que é 24 horas ligado, não tem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Obrigado, Jardel Almeida. E aí toma tua merenda. Quem comete esse tipo de crime ou qualquer outro crime, mas esse principalmente tem que pegar cadeia. Cadeia neles! Cadeia, Marcelo, neles! É, bota a cabra pra berrar, menino!